Se você prescreve daí, eu posso pegar aqui a farmácia daqui. Sim. Qual a limitação hoje? Hoje não tem limitação, mas hoje não tem limitação. Só a atuação, né? Por exemplo, eu não posso startar a consulta de outro estado, porque o meu CRM é do Ceará, eu não posso prescrever de outro estado, né? Eu tenho que estar fisicamente no estado do Ceará, prescrevendo daqui, porque o meu CRM é daqui e a minha prescrição vale no país todo. Hoje não tem essa restrição. A resolução do CFM da... Alô? Estou ouvindo, estou. Hoje, resolução do CFM de 2002, e ela não compreende essa questão da territorialidade, da interestadualidade, vamos dizer assim, né? E, de acordo com a lei federal, se vale para todo o país. Então, eu posso atender uma pessoa que está em Fortaleza e dar a prescrição para ela e está tudo certo. Sobre qual lógica? A lógica é que o paciente me procura, e não eu que vou ao paciente. Sempre foi assim. E... E aí... E aí... E aí...